A Rádio Paulo Freire apresenta Amplitude 88 Bom dia, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Começa agora o Amplitude 88, o programa delas na ciência. Eu sou Humberto Cassimiro, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou Marcella Dourado, também estudante da UFPE. Lembrando que, além da transmissão na frequência de 820 kHz, você também pode nos encontrar nas redes sociais. Basta procurar a Rádio Universitária Paulo Freire. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Falando em Youtube, todas as edições não precisam ter hoje que estão lá para você assistir. Após as nossas transmissões, dá uma passadinha lá e confere. No programa de hoje, vamos conversar com Giovanna Machado, professora de pesquisadora do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, UCTN, e Raoni Almeida, mestrando em Ciências e Materiais pela UFPE, para falar sobre o programa Futura Cientistas. Seja bem-vinda, Giovanna e Raoni. Muito obrigada. Então, Giovanna, para começar, o que é o programa Futura Cientistas? O programa Futura Cientistas é um programa que foi criado para aumentar e atrair mais mulheres na área de ciência e tecnologia. E, dentro dos programas Cientistas, já participaram desse programa, quais foram as pesquisas científicas que já desenvolveram no laboratório do Centro de Tecnologia? Bom, o programa, ele tem o intuito, então, de atrair essas meninas para a área de pesquisa, e ali a gente aborda várias áreas científicas, né? São desenvolvidos projetos na área de nanotecnologia, na área de circuitos integrados, materiais de soldagem não convencionais, parte de pesquisas nucleares e também toda a área de biotecnologia. E alguns dos trabalhos, por exemplo, eles aprendem a fazer células fotovoltaicas, sínteses de nanomateriais e mais diversas áreas são incluídas. Então, a Hawane, ela também participou da primeira edição do programa Futura Cientistas, e queria que você nos contasse um pouco da sua experiência no programa. Como é que ele fez você enxergar de uma maneira diferente a ciência? Como é que fez você se engajar com a ciência? Então, antes de participar do programa, a gente participa do programa quando está no ensino médio, quem se inscreve são alunas do segundo ano. Então, eu estava no segundo ano, me inscrevi e participei no começo do terceiro ano, no mês de janeiro. E aí, antes de participar do programa, eu ia fazer letras e decidi dar uma chance para a parte de ciência e tecnologia ao participar do programa. Então, com a participação, eu decidi mudar de área e, em vez de letras, eu fiz engenharia de materiais. Então, eu concluí ano passado a graduação em engenharia de materiais, hoje eu faço mestrado. Então, posso dizer que, com certeza, o programa abriu minha visão para a área de ciências exatas. Me fez perceber que mulheres podem, sim, atuar nessa área e que eu poderia, sim, ser uma cientista. A gente sabe que existe muitas paridades entre homens e mulheres na ciência. Então, eu queria saber de você. O que afasta mulheres da ciência? Eu acho que tem um pouco da perspectiva social, no primeiro momento. Então, desde criança, os meninos são incentivados a brincar de carrinho, a brincar com robô, a fazer coisas diferentes, a experimentar coisas diferentes. E as meninas, elas são muito direcionadas para a parte de brincar de boneca, brincar de barba, brincar de casinha. Então, acho que desde esse momento em que a gente incentiva meninas, crianças a brincarem com certos tipos de brinquedos e meninos, crianças a brincarem com outros tipos de coisas, a gente já está incentivando um pouco disso, dessa disparidade de que disciplina ela vai gostar, que matérias ela vai gostar. Quando a gente diz que matemática é coisa de menino, quando a gente traz essas coisas que estão no cotidiano, querendo ou não, da gente aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, essa disparidade ela ocorre ainda no mundo inteiro. Então, quando a gente traz esses comportamentos, a gente está incentivando essa disparidade e acho que são uma das coisas que a gente precisa mudar também. Já vem melhorando, mas que ainda é muito forte. E para você, Giovana, isso também afasta, como é que você vê essa relação entre o que é que a sociedade pensa, de como devem ser os comportamentos de meninos e meninas e o que é que isso afeta lá no futuro, na construção, no desenvolvimento de jovens cientistas, né? Sim, eu concordo com o que a Raoni abordou agora e vejo que a parte cultural é algo muito forte. Então, o programa, ele vem exatamente para isso. A maior dificuldade que eu observei foi a falta de conhecimento por parte das meninas, o que vem a ser ciência e tecnologia. Então, exatamente por isso o programa foi criado. Ele foi criado para mostrar para essas meninas o que é a ciência, o que é a tecnologia, que isso não é simplesmente uma área para os meninos, isso é uma área para todos, né? Atrair, obter essa equidade de gêneros, né? E quando a gente fala em equidade, a gente não é simplesmente a igualdade, né? Nós estamos falando, sim, em diminuir as barreiras sistêmicas que nós encontramos, né? Elas são muitas. E se a gente for pensar que nós vamos levar 200 anos para alcançar, é o que as pesquisas dizem, né? Alcançar a equidade de gênero, isso realmente é algo que assusta. Mas o assustar não pode nos imobilizar de querer buscar essa equidade. Eu acho que o programa traz isso. Isso é um... Basta apenas um passo, né? Para que a gente não esteja no mesmo lugar, já dizia Chico Sainz. Então, eu acho que atitudes, né? E projetos como este auxiliam bastante para aproximar essas meninas e ver que lugar de mulher é onde ela quiser, né? E, Giovanna, Raulani também. Vocês acreditam que incentivos como esse programa, né? O Futuro e Cientistas, tem ajudado a mudar um pouco essa realidade? Giovanna? Com certeza. A gente tem observado que as meninas que participam do programa, elas têm ido para áreas como de eletrônica, engenharias, as mais diversas. A própria Raulani, que hoje está aqui, está na área de materiais. Então, a gente tem, sim, ampliado o número de vagas, digamos assim, para as meninas em áreas que antes eram só de domínio masculino. E hoje elas estão dentro dessas áreas também. Raulani? Eu acho que sim, né? O programa, ele tem mostrado isso. A gente fez uma pesquisa recentemente com ex-participantes. E a gente viu que mais da metade veio para a área, né? De exatas, de ciência e tecnologia. Que as que não seguiram essa área continuam com interesse. Então, elas viram que sim, elas podem fazer o que elas quiserem. E traz muito essa perspectiva de que você está mudando, né? Você pode mudar. A gente percebeu que nessas últimas edições, essa guinada, né? Mas para a parte de ciência e tecnologia, ela tem aumentado. Então, a gente conseguiu ver com essa nossa pesquisa. E a gente faz muita parte de divulgação nas escolas do programa. Então, quando a gente vai nas escolas, a gente já consegue perceber mais meninas com interesse na área e tal. Então, tem um pouco disso também, de estar aumentando esse interesse das meninas na área. E como é que você pode se inscrever no programa Futuras Cientistas? Ainda está aberta as inscrições? Sim, as inscrições estão abertas. Elas vão até o dia 24 desse mês. As inscrições são feitas pelo preenchimento de um formulário online, que está disponível no site do CETEN e no Instagram, arroba Futuras Cientistas. E nesse formulário, elas vão preencher alguns dados pessoais e dados relativos à escola. Vão precisar anexar alguns documentos, que são identidade CPF, comprovante de residência, declaração de autorização dos pais para as meninas que forem menores de idade, a cópia do boletim da escola e o currículo LATS, que é o currículo científico, para mostrar que elas podem, sim, ser cientistas. Então, você poderia falar um pouco mais da sua experiência com o mestrado? Como é que é fazer um mestrado numa área que, muitas vezes, não tem essa visibilidade, principalmente para estudantes femininas, que é a engenharia de materiais? Como é que é estar nessa área? Como é que é fazer engenharia sendo uma mulher? Então, aqui na UFPE, eu fiz minha graduação na UFPE, então a gente entra para engenharias, a maior parte delas no conjunto de engenharias, CTG, e a gente, desde esse primeiro contato, a gente já percebe uma maioria masculina nas salas. Esse é um período que tem muita evasão, porque são disciplinas que a gente considera maçantes, e que a gente vê praticamente cálculo e física nos primeiros dois períodos. Então, você não tem contato com a engenharia e é um período realmente de desafio. Então, é aquela coisa, você passa por esses dois primeiros períodos, você termina a faculdade. Você consegue terminar. Se você sobreviver a eles, você chega ao final do curso. E aí, quando a gente passa esses dois períodos e vai realmente para o curso que a gente quer, a gente começa a ter contato com as disciplinas do curso, começa a ser muito mais atrativo. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é isso. Meninas que querem fazer o vestibular para a engenharia, sobrevivam aos dois primeiros períodos. Tia Vona, você foi a criadora do programa Futuro Sentir, certo? Como é que você teve essa ideia? Como é que foi o processo de criação do programa? Bom, esse processo de criação, ele veio exatamente da dificuldade que eu, como mulher pesquisadora, encontro, dentro da minha área, das barreiras que a gente identifica. Quando nós pensamos, muitas mulheres e colegas minhas acreditam que não existe uma discriminação, mas se a gente for avaliar matematicamente, nós somos mais de 52%. E quando a gente vai subindo na carreira, se a gente for pensar no CNPq, por exemplo, que o nível 1A seria os pesquisadores, digamos assim, já com uma carreira bem consolidada, esse número cai para 24% por mulheres. Então, se nós somos 52%, matematicamente, eu acho que isso deveria existir uma certa equidade, né? 52% da população brasileira. Isso. Então, mas também dentro dos programas de pós-graduação, a gente corresponde a esse número, né? Então, se você vai crescendo na sua carreira, você imagina que também, quando chega a 1A, esse número deveria ser pelo menos 50%, o que não é verdade. Então, eu acho que essa é a maior prova de que realmente você vai encontrando, né? Tem todo o processo de gestação também, muitas mulheres que são mães, passam por várias dificuldades para conseguir manter o seu nível produtivo. Então, essa falta, digamos assim, de conhecimento por parte da ciência e tecnologia faz com que as mulheres realmente se afastem, né? O programa surgiu exatamente para isso. O objetivo inicial foi aumentar esse número de mulheres, mas ele cresceu. E ele hoje não é simplesmente para aumentar o número de mulheres nessa área de ciência e tecnologia. Ele visa também a formação de meninas e professoras, porque o programa é aberto para alunas e professoras. Nós temos 30 vagas, 20 para alunas e 10 para professoras, 10 de escolas regulares e outras, 10 de vagas integrais. Então, essas meninas, elas aprendem não só o que é ciência e tecnologia, mas sim a se posicionar e se empoderar dentro da sociedade. Então, toda sexta-feira nós temos convidados e essas palestras, elas são abertas ao grande público, convidados para vir abordar o tema e incentivar essas meninas. Então, o objetivo hoje também é a formação de meninas e professoras críticas, empoderadas dentro da sociedade. De fato, bastante importante. Você está ouvindo o Amplitude 88, que hoje conversa com Giovana Machado, pesquisadora do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o CETEN, e Raoni Almeida, mestranda em Engenharia de Materiais pela UFPE. Agora vamos fazer um breve pause na nossa conversa. São 10 horas e 42 minutos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. ZY775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 KHz, a rádio pública da UFPE. De segunda a sexta, acompanhe os programas feitos por alunos e professores de comunicação da UFPE. Toda segunda, a partir das 10 da manhã, tem a faixa Experimenta. Doze e meia tem caderno de cinema e 820 no ar. Terça, a partir de meio-dia, tem Cuscuz com Q e Sessão Kids. Quarta, Saúde é o Tema. Quinta, às 10 e meia, acompanhe o Amplitude 88 e ao meio-dia o Codinome Resistência. E sexta, a partir de meio-dia, tem Nossa Pauta. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Você sabia que a habitação é um direito social estabelecido pela Constituição Federal? O artigo 23 determina que é dever do Estado realizar programas de construção de moradias e de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Também deve combater as causas da pobreza e integrar as pessoas na sociedade. Conheça seus direitos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Programa entre arte, política, periferias, em meia hora de entrevista comigo, Chico Ludermi. Uma vez por semana, entram nessa rádio pública, artistas, pensadoras, ativistas, abordagens críticas, autônomas e contra-hegemônicas. Toda segunda-feira, ao meio-dia, aqui, na rádio Paulo Freire. Um programa que dá vez e voz às mulheres no esporte. Atletas, torcedoras, técnicas. Todas que vivem o universo esportivo. Virada no jogo. Uma parceria entre a UFPE e o Centro Universitário Unifbv Uayden. Toda segunda, às dez e meia da manhã, aqui, na rádio Paulo Freire, AM 820 KHz. Rádio Paulo Freire. A rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com o 38 Programa da Urna Ciência, aqui na rádio Paulo Freire. Hoje a gente conversa sobre o Programa Futuras Cientistas, com Giovana Machado, pesquisadora do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o CETENE, e Raône Almeida, engenheira de materiais e mestranda de ciência de materiais pela UFPE. Caso tenha perdido o começo desse programa ou algum interiores, pode assistir mais tarde no YouTube. Basta procurar a Rádio Universitária Paulo Freire. Então, Giovana, o Programa Futuras Cientistas também realizou uma banca de estudos para o ENEM desse ano, certo? Você poderia falar mais um pouco sobre essa iniciativa? Essa foi uma iniciativa muito nobre, que foi criada por Raône Almeida e Larissa Santa Cruz. Elas vieram conversar comigo, propondo este projeto. Eu achei muito interessante. Eu acho que o mérito desse projeto realmente é dessas duas alunas mestrandas que eu tenho. A Larissa hoje é doutoranda. E foi um projeto que incentiva muito. Eu acho que Raône pode falar um pouquinho sobre isso. Pode se pôr bem. Então, a gente decidiu, viu a necessidade, na verdade, de um programa desse tipo, quando a gente recebeu o feedback das meninas e percebeu que muitas ficavam empolgadas com a área de ciência e tecnologia, mas que empacavam na parte do vestibular. Então, elas se empolgavam muito com o programa, através do programa em janeiro. E aí chegava outubro, novembro, vinham o ENEM, vestibulares e não conseguiam entrar. Então, a gente fez. Vamos dar um empurrãozinho, vamos ajudar elas nessa parte que a gente tem domínio, que é a parte de ciências exatas e matemática. Então, é uma parte que realmente pesa muito na hora de fazer o vestibular. Vamos criar o programa. A gente propôs para a Giovana. A Giovana adorou a ideia, super apoiou. O Satene também deu todo o apoio para que a banca de estudos acontecesse. Então, a gente foi lá e conseguimos fazer. As atividades ocorreram agora, de 30 de setembro a 30 de outubro. E foi um sucesso. Eu considero que o programa foi um sucesso. A gente ainda vai ter o feedback das meninas, de como essas atividades contribuíram para que elas tivessem um melhor desempenho no ENEM. Mas que, pela avaliação que a gente fez ao final das atividades, que nós tivemos atividades práticas em laboratório com as meninas, então, a gente mostrava um pouquinho daquela teoria e mostrava na prática como é que aquilo funcionava. Que é uma parte que a gente sabe que é muito deficiente nas escolas públicas da rede estadual, porque não tem estrutura, até por conta da própria questão financeira. Então, as escolas não conseguem ter essa infraestrutura, muitas vezes não tem espaço. Então, a gente quis dar essa oportunidade para as meninas de verem na prática algumas coisas que são temas muito abordados no ENEM. Inclusive, a gente viu algumas questões que abordavam temas parecidos com os que a gente falou. E aí, acredito que foi bem proveitoso para elas poder participar disso, conhecer o Centro de Pesquisa e ter uma experiência nova. Sim, é verdade. E até porque o ENEM é uma porta de entrada para a universidade, principalmente as públicas. E a universidade pública é uma das que mais produzem ciência, quase mais de 90% da ciência brasileira produzida pelas universidades públicas. Então, de fato, é bastante importante a gente pensar a entrada na universidade através do vestibular, que é o ENEM. Então, se puder falar para a gente, ou seja, as duas, qual a importância de meninas e mulheres ocupando o espaço da universidade pública na profissão científica? Bom, eu vejo uma total diferença, exatamente pelas dificuldades que nós enfrentamos. E, assim, obviamente que isso é mais dentro de um contexto, não é algo explícito assim, mas isso está no nosso dia a dia, em pequenas ações. Aumentar esse número faz com que a gente tenha um grupo de mulheres que possam se apoiar e com isso crescer e aumentar, sim, e diminuir, digamos assim, minimizar nessas dificuldades que nós encontramos para alcançar cargos de maior relevância dentro de nossa carreira. A gente percebe que, quando a gente tem outras mulheres por perto, a gente consegue se desenvolver melhor. É uma experiência que a gente vive no nosso grupo de pesquisa. Então, a gente se apoia muito nas nossas atividades e, então, a gente consegue ter um crescimento em conjunto. Juntas somos mais fortes, né? Mas também queria comentar que é importante a participação também dos homens, né? Eu acho que esse crescimento, esse aumento de mulheres é algo que tem que acontecer em conjunto. É uma escadinha, né? Homens e mulheres unidos para, assim, alcançar o objetivo principal, a equidade, né? E vocês acham que o Estado, o poder público, ele precisa investir em políticas que podem mudar essa realidade, essa cultura? Porque a gente tinha conversado mais cedo sobre essa cultura de que brincadeira de menino é essa, brincadeira de menino é aquela. E isso afeta depois na entrada de mulheres no campo científico. Vocês acham que o Estado precisa investir em políticas públicas para mudar um pouco essa realidade? Para termos mais mulheres cientistas? Com certeza. Acho que o apoio do Estado em políticas públicas, né? Para a gente alcançar a seguridade é algo muito, muito importante. Esse programa, ele surgiu de uma ideia, né? O CTN está sendo pioneiro e, obviamente, ele não acontece sozinho. Ele tem o apoio financeiro do CTN, a parceria do consulado americano e também financiador do programa, né? E outras instituições, como a Secretaria de Educação, a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, eles são colaboradores. Mas políticas públicas para realmente diminuir, né? Essa, aumentar, digamos assim, esse número de mulheres na área de Ciência e Tecnologia, não só na área de Ciência e Tecnologia, eu acho que todas as áreas são importantes. E essa não é uma dificuldade exclusiva do pessoal da área de Exatas, né? Se a gente for ver em áreas humanas, também existe essa diferença, né? Em cargos de maior poder, o número de mulheres começa a diminuir. Então, políticas públicas para se alcançar essa equidade, eu acho que é algo muito importante, sim. Raoni? Com certeza também, acho que minha visão é bem parecida com a da Giovana, e que a gente percebe muito que faltam alguns incentivos no básico. Então, acho que seriam interessantes outras atividades que mostrassem, assim, que a mulher pode fazer outras coisas, até propagandas mesmo, mas que atingem muito o público da gente, que é um público que precisa de mais incentivo para participar disso. Então, você acha que ainda existe uma falta de programas que incentivem a participar na Ciência desde jovem, para mulheres também? Sim, acho que vem tudo da imagem que a gente tem. Então, quando a gente fala em cientista, vem logo a imagem de um homem na cabeça, né? Vem aqui em Einstein, vem Newton, a gente não pensa em uma mulher. Quantas mulheres cientistas vocês conhecem? Além da Marie Curie. Então, vem muito disso, de ajudar a construir essa imagem de que mulher pode ser cientista, de que existem mulheres que fazem ciência, de que existem mulheres que fazem ciência no Brasil. A gente não conhece as nossas mulheres cientistas aqui no Brasil. A gente mesmo que está na área. Então, como é que a gente vai aumentar esse número de mulheres na ciência se a gente não mostra para as meninas, que existem figuras em que elas podem se inspirar, que existem mulheres que fazem ciência. Então, acho que precisam aumentar isso, sim. E para vocês, qual seria, nesse caso, a importância da universidade pública para a ciência no Brasil? Porque a gente vê que é uma área muito estratégica, né? Então, qual seria? Giovana? Bom, a universidade pública, como o nome já diz, pública e gratuita, eu acho que ela tem um papel importantíssimo na formação de pessoas, de cidadãos que tenham um posicionamento crítico e um conhecimento da sociedade exatamente para que a gente possa avançar dentro de um tema que a gente tanto fala, né? A equidade, a diversidade e o papel das universidades, né? Ele é essencial, assim, e com liberdade de expressão, principalmente, né? A One? Não, a universidade pública, ela é fundamental para que a gente consiga alcançar isso. Para dar acesso às meninas. A gente não, a gente precisa dar a possibilidade de acesso. Uma coisa importante é que o Programa Futura de Cientistas, ele é voltado para meninas de escolas públicas. Então, são meninas que, além de ter dificuldade de acesso por serem mulheres, têm a dificuldade por já vir do ensino público. Então, elas precisam da universidade pública para poder conseguir acessar a ciência, né? A área científica. Então, vocês falaram que ainda estão abertas as inscrições do Programa Futura de Cientistas e vocês lembraram também que é um programa voltado para estudantes da rede pública, não é isso? Isso. Então, para poder se inscrever, você tem que acessar o site do CETENE, exatamente, né? Isso, é o site www.ceten.gov.br, na guia de editais. Lá tem o edital completo do programa e o link para todos os formulários que são necessários. Tem o formulário de inscrição, formulário de autorização dos pais, que elas precisam preencher, no caso, os pais, né? Precisam preencher e assinar. Não precisa ser necessariamente o formulário impresso. Elas podem escrever à mão, que isso é o que facilita também. Os documentos, eles podem ser simplesmente tirados foto e enviados. São aceitos os arquivos de imagem, pelo formulário. Então, realmente entrar lá, preencher o formulário, enviar os documentos, que são identidade CPF, autorização dos pais, comprovante de residência. O boletim da escola, pode ser tirado uma foto do site, que hoje em dia o boletim da escola estadual, ele é pelo site, né? Do governo. Então, pode ser tirado simplesmente um print da tela e enviado. E o currículo Lattes, que lá tem também o link para preenchimento e tal. Todas as informações direitinho de como criar o currículo Lattes para poder participar. E até que data vão as inscrições? As inscrições vão até o dia 24 desse mês. Então, não deixem para a última hora. Podem ter problemas de internet, falhas técnicas. Não vão ser prorrogadas além disso, tá? É o nosso prazo máximo. Na verdade, elas iam até hoje e a gente decidiu prorrogar para dar a oportunidade a mais meninas de tentarem participar do programa. E antes de colocar o programa, você quer dar consultas finais para a gente? Considerações finais, vocês têm algumas? Tem uma coisa que... Quem não conseguir participar do programa, não fique triste. Nós temos palestras todas as sextas-feiras durante o mês de janeiro, que são abertas ao público. Vocês podem participar das palestras, podem contribuir com a gente através de outras formas. Então, passou a inscrição, teve as selecionadas, as não selecionadas. Quem não for selecionada pode participar com a gente no setene, sim. Pode contribuir com a gente. Vai para as palestras, conversa com a gente, que a gente dá um jeito de abarcar todo mundo que tem interesse em participar da área de ciência e tecnologia. É possível com essas palestras em algum rede social? Sim, vão ser todas divulgadas. Acredito que a partir do começo de dezembro, através do Instagram do Futuros Cientistas, Instagram do Setene, Facebook também e no próprio site do Setene. Bom, como o Raul já comentou, as inscrições estão se encerrando no dia 24 de novembro. Mas por que fazer o Futuros Cientistas? Além de todos os motivos que nós abordamos aqui, são 30 inscritas. Elas também vão receber um auxílio, um auxílio de R$ 400, tanto as alunas quanto as professoras. Esse é um projeto que acontece pela manhã, no Setene, com 18 meninas que ficaram lá. E nós temos outras 12 vagas que vão ser distribuídas na UFPE, na Universidade Rural também, e no CRCN, que é da parte de energia nuclear. Então, o conhecimento que elas vão adquirir durante as suas férias, que acontece no mês de janeiro, durante as manhãs, são projetos específicos. Esses projetos vão ser desenvolvidos por um pesquisador que vai estar apoiando elas e elas também terão contato com o pessoal do MIT, com estudantes do MIT, que virão dos Estados Unidos dar alguns workshops no turno da tarde. O programa da Elas na Ciência está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer bastante a nossa convidada ali hoje, a pesquisadora do Centro de Tecnologia Estratégica do Norteste, o Setene, Giovana Machado e Raônia Almeida, mestrando em Ciência e Materiais pela UFPE. Muito obrigado a vocês duas. Obrigada. Eu também quero agradecer quem nos acompanha pela rádio e pelo Facebook. Não se esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter, Facebook e também no YouTube. Basta procurar Rádio Universitária Paulo Freire. Esse programa é o programa de participação dos níveis de análise da UFPE, Clarice Rabelo, Humberto Classimiro, Marcela Dourado e William Arojo. O programa de participação é minha, Marcela Dourado. E a minha, Humberto Classimiro. Nos trabalhos técnicos, Catarina Polônio e nas redes sociais, William Arojo. Supervisão da professora do departamento de comandes social da UFPE, Adirana Santana. E da coordenadora operacional da rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. A música tem a faixa Creative Minds do Ben Sound. O Amplitude 88 volta na próxima quinta-feira, às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. Fiquem agora no programa de fora da curva. Bom dia. Bom dia. O nome Amplitude 88 é uma referência a duas noções de rádio. Amplitude pela transmissão da nossa rádio, sem amplitude modulada. E 88 porque é o número do elemento rádio na tabela periódica, descoberto por Marie Curie. 11 horas. O evento acontece no Centro de Artes e Comunicação da UFPE e é aberto ao público. O evento acontece no Centro de Artes e Comunicação da UFPE e é aberto ao público. O evento acontece no Centro de Artes e Comunicação da UFPE e é aberto ao público. O evento acontece no Centro de Artes e Comunicação da UFPE e é aberto ao público. O evento acontece no Centro de Artes e Comunicação da UFPE e é aberto ao público. O evento acontece no Centro de Artes e Comunicação da UFPE e é aberto ao público. O evento acontece no Centro de Artes e Comunicação da UFPE e é aberto ao público. Obrigado.